Hum, confira nesse vídeo 42 cantores, atores, jornalistas que tem mais de 90 ainda seguem vivos. Talvez você não saiba, curte de onde você fala, quem faz falta na TV. Bloco Social, começando! Aviso, torcemos para que eles tenham mais anos de vida. Usamos a idade de aniversário em 2023 como referência. Se você for parente ou fã de algum famoso com mais de 90 anos e tiver fotos e informações, participe por e-mail. Vamos começar o vídeo por Elizabeth Hartman, uma das mulheres mais lindas das novelas e também do cinema brasileiro. Se você curtia Mazzaropi, saiba que ela fez 7 filmes com o gênio do cinema. Entre eles, o Jeca Tatu, Férias no Sul e muitas coisas legais. Na TV brasileira, ela estreou novelas como Amor e Revolução, do SBT, Amigas e Rivais. Seu último trabalho para a TV foi Corações Feridos, do SBT, em 2012. Tem 90 anos. A atriz Beatriz Lira construiu uma carreira consolidada no teatro e também chegou a fazer alguns filmes para o cinema. Na TV, estreou nos anos 1960, fez novelas como Marina, Bailha Comigo, Brilhantes, Elas por Elas, Sol de Verão, Guerra dos Sexos e muito mais. Nos últimos anos, ela se dedicou a várias novelas do Maneco, fez Mulheres Apaixonadas, também Senhora do Ensino, seu último trabalho em Haja Coração, 2017. Ari Fontoura dispensa qualquer apresentação. Ele viveu o primeiro personagem gay da história da TV brasileira. Estreou nos anos 1960 e entre seus trabalhos está Anjo Mal, Primeira Venção, Saramandaia, Dancing Days. Muita gente lembra dele como o seu nonô em Amor com Amor se Paga ou Chocolate com Pimenta, quem sabe a favorita. Ari Fontoura está em Fuzuê, agora, 2023, e tem 90 anos. Quem também tem 90 anos é o ator Otton Bastos. Estreou na TV nos anos 1950 e muita gente lembra dele em novelas como Éramos Seis, Canoa de Bagli, da Record, Pura Amor, da Globo. Brida, última novela da Rede Manchete, fez muita coisa legal, do humor ao drama. Seus últimos trabalhos para a TV brasileira foi Espelhos da Vida, Éramos Seis e a novela Cara e Coragem, em 2022, e ele não parou. Vem coisa por aí. Carmen Verônica era considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil nos anos 60, 70 e, por que não, 80 e até hoje. Ela fez Chico Anísio Show, Pura Amor, Desejo de Mulher, Cubana Khan. Ela, que também foi vedete, fez vários trabalhos para o cinema. Em 2017, foi convidada para participar como Estelita Raposo, da novela Dois Irmãos. E aí, por enquanto, ela pausou a carreira. Quem sabe não volta. Chegamos a um dos primeiros galãs dessa lista. Francisco Coco, que tem mais de 40, 50, sabe que ele bombeava o coração das mulheres nos anos 60, 70 e, por que não, 80. Rock Santeiro, O Astro, O Outro, O Salvador da Pátria foram muitas as histórias. Seus últimos trabalhos para a TV foi em 2019, tá no ar na TV. Juntos, A Magia Acontece e Salva-se Quem Puder, em 2020. Ainda na turma dos 90 anos, chegamos a Nair Amorim. Talvez você não a conheça de rosto, mas de voz acho que conhece sim. Ela foi a primeira atriz a interpretar a Lisa Simpson, dos Simpsons, da primeira até a oitava temporada. Também foi a Wanda, de Os Padrinhos Mágicos. Também brilhou com o Velma do desenho Scooby-Doo, que fez muito sucesso na Globo. Ela está com 90 anos de idade e, quem sabe, ainda não duba alguma coisa. Deixa seu comentário. E aí, quem foi o famoso com mais de 90 que marcou sua história? A gente chega a ninguém menos que Jacqueline Lawrence. Ela que é francesa e participou de várias novelas aqui no Brasil. Entre elas, Dança Indês, Água Viva, Sétimo Sentido, Guerra dos Sexos e também de grandes sucessos no teatro e no cinema. Seus últimos trabalhos foram, em 2011, Aquele Beijo, 2015, Babilônia. E em 2020, Deu Vida Gracita, na novela Salva-se Quem Puder. Hoje está com 91 anos de idade. Quem também tem 91 anos é Lana Bintecur. Ela que é cantora e atriz. No início dos anos 1950, gravou o seu grande sucesso, Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim. O álbum vendeu cerca de 350 mil cópias e ela fez shows por todo o país. No cinema, atuou com Mazzaropi em O Jecatatú e, recentemente, gravou 72 músicas ao ser contratada por uma gravadora. A maioria das crianças brasileiras cresceram com o menino maluquinho. Fez parte da infância de muita gente e Ziraldo, ó, trabalha há quase 70 anos. É considerado um dos maiores desenhistas e cartunistas da história do país. Ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. O que muita gente não sabe é que o pai do menino maluquinho está com 91 anos de idade e continua atuando. Quem também continua atuando é Léo Batista. Quem acompanhou os 50 anos do Fantástico reviu as primeiras reportagens dele na TV brasileira. Pois é, clube esporte, esporte espetacular, a zebrinha do Fantástico, o Jornal Nacional, ele fez de tudo o pouco nesses 50 anos de carreira. Léo está com 91 anos e, recentemente, trabalhou no Fantástico para a felicidade de muita gente. Com ou sem Botox, Stênio Garcia faz parte da história da TV brasileira e da memória minha e quem sabe sua. Foram muitos os trabalhos que Rei Sou Eu, Carga Pesada, Duas Caras, O Rei do Gado, Salve Jorge. Seus últimos trabalhos na TV brasileira foram Malhação, 2016, Deus Salve o Rei, 2018 e Filhas de Eva, do Globoplay, em 2021. Mas ele, aos 91 anos, não quer parar. Vem coisa por aí. Silvana Lopes foi uma das mocinhas da TV e do cinema brasileiro, principalmente nos anos 1960, 70 e 80. No cinema, fez chanchadas como A Gata de Vassa, Macho e Fêmea. Na TV, fez o Grande Sertão Veredas, em 1986, um dos maiores sucessos até hoje e seu último trabalho. Também participou de Cinderela 77, Vendaval e outros sucessos da TV. Você lembra da frase, vocês vão ter que me engolir? Pois é, a gente já está com o nosso querido Zagallo há 92 anos. Ele que foi jogador do Botafogo, do Flamengo, da seleção brasileira, é o único tetracampeão vivo. Ele ganhou vários mundiais e copas com o Brasil e também com seus clubes. Zagallo sempre foi e sempre será muito querido entre os brasileiros, concorda? Será que você foi da época de Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, de 1995 até 2003? Será que você foi dessa época? Me conta aí. Ele foi presidente da Fazenda do Brasil em 93, 94, ministro das Relações Exteriores, também na mesma época, anos 90, e senador por São Paulo, de 1983 até 92. Hoje está com 92 anos em casa, em São Paulo. O ator Mauro Mendonça hoje está com 92 anos. É casado com Rosa Maria Murtinho, que está com 87. Ele participou de vários sucessos da TV brasileira, como A Muralha, Brava Gente, Cabloca, O Profeta, A Favorita, Tititi. Seus últimos trabalhos para a TV brasileira foram As Brasileiras, 2012, Gabriela, e a novela Eta Mundo Bom, dando vida ao Dr. Inácio, em 2016. E aí, quem será o mais velho dessa lista? De onde você fala e conta o que eu quero saber? Chegamos a Silvio Santos, o cenoura Abravanel. Será que precisa ainda de apresentações? Ele é considerado um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira. Criou a TVS em 1981, depois se tornou o SBT. O que talvez muita gente esqueça é que Silvio Santos atuou na TV Globo nos anos 60 e também 70. Hoje, Silvio está afastado do seu programa Silvio Santos aos 93 anos. Rogério Marcico estreou na TV nos anos 1950, lá na TV Tupi. Era um galã, um ator muito querido dentro e fora da TV. Participou de novelas como Éramos Seis, Roda de Fogo, Pecado do Amor, Jerônimo. Seus últimos trabalhos para a TV foi A Cura, 2010, Amor e Revolução, novela do SBT, em 2011. E em 2015, participou de Boo, Um Chamado para a Aventura, foi o vô Reginaldo no Muti Show. Haroldo Costa, na TV, atuou em novelas como Cânanga do Japão, na TV Manchete, em 89. Pantanal, a história de Ana Raio e Zé Trovão, a Idade da Louba, da TV Band, em 1995. E muita gente lembra dele em Chica da Silva, 96, na Manchete. Um de seus últimos trabalhos para a TV foi Chiquinha Gonzaga, fez também um especial do Carnaval do Rio na Globo. E Dona Flor, filme de 2017, está com 93 anos. Tony Tornado está com 93 também, mas nem sonha em se aposentar. O cantor de BR3 ganhou vários festivais de música em sua vida. Está na TV desde 1972, quando participou de Jerônimo, o herói do sertão. Também fez Rock Santeiro, Os Trapalhões, Vamp, Sexapio, 4x4. Como eu disse, ele está em Amor Perfeito, novela da Globo, em 2023. Apesar desse nome quase inglês ou francês, Mona Delassi é mineira e mãe da atriz Cristiane Torlone. Será que você sabia dessa? Ela fez mais de 10 filmes na TV, estreou nos anos 50. E fez muitas novelas, como Champanhe, A Gata Comeu, Dona Beijo, Explode Coração. Seu último trabalho foi em 2011, quando foi mãe da Teresa Cristina, sua filha Cristiane Torlone. Hoje está com 93 anos de idade. Homero Kossaki foi ator e considerado um dos melhores diretores da história da TV brasileira. Fez muita coisa ao lado de Dersi Gonçalves. Dersi de Verdade, em 2012, Alice, Fala Dersi. Fez a novela Pérola Negra, do SBT, em 1998. Também a versão do canal de Silvio Santos para a novela Éramos Seis, em 1994. Fez vários filmes e desde 2012, hoje aos 93 anos, está aposentada. Se você gosta do forró mais tradicional, com certeza você lembra de É proibido cochilar, é por debaixo dos panos. Mulher comprometida e grandes sucessos. Antônio Barros formou dupla com a esposa, Cecel. Antônio Barros e Cecel, há mais de 40 anos atrás. Hoje ele está com 93 anos de idade. E com certeza, em algum forró pelo Brasil ou pelo mundo, você já dançou um sucesso dele. Chegamos a ninguém menos que Sebastião Campos. Ele estreou na TV brasileira, lá em seus primeiros anos, na década de 1950. Fez vários trabalhos, como Cara a Cara, O Trono do IP. Muita criançada de hoje, talvez adolescente. Lembre dele em Tiquititas, 1997, quando deu vida ao Juiz Maia. Também em Meu Pé de Laranja, Lima, de 1998. E na novela Marisol, do SBT, em 2002. Já esse cara aqui, todo mundo sabe um pouco sobre o Lima Duarte. Também estreou na TV brasileira nos anos 50, na TV Tupi, TV Excélsio. Mas brilhou mesmo foi na Globo, quando participou de novelas como Rock Santero, O Salvador da Pátria. E Lima Duarte nem sonha em parar. Em 2021, ele participou da novela Além da Ilusão, com 91 anos. E agora, aos 93, ele pede mais trabalhos. Você foi da época do presidente Sarney? Pois é, foi um dos primeiros presidentes brasileiros depois da ditadura militar aqui no país. Ele era vice do presidente Tancredo Neves, que acabou falecendo, e assumiu o cargo em 1985 até 1990. Bom, fez muita coisa para essa república. Foi governador, senador e hoje é integrante da Academia Brasileira de Letras, aos 93 anos de idade. Ednei Giovenazzi dedicou boa parte de sua carreira ao teatro, mas fez muita coisa ainda na TV desde os anos 1960. Participou de O Pigmalião, 70, Selva de Pedra, Checkmate, O Julgamento, Sétimo Sentido, Partido Alto. Seus últimos trabalhos para a TV brasileira foi Paraíso, em 2009, Uma Rosa com Amor, 2010 e Cheias de Charme, em 2012. Hoje está com 93 anos. E aí, alguém dessa lista te surpreendeu? E quem tem mais idade? Você já sabe? Selma Lopes foi atriz e dubladora. Participou de vários trabalhos para a TV e foi a esposa do Zacarias de Os Trapalhões. Impressou sua voz para os desenhos Os Cipsons e também para o Goldberg, por muitos anos. Seus últimos trabalhos na TV foi a novela Segundo Sol, da Globo, O Tempo Não Para e a série Médica Sob Pressão, ambos os trabalhos em 2018. Hoje ela segue aos 94 anos de idade. Esse cara fez muitos trabalhos ligados ao humor e também à dublagem. José Santa Cruz também estreou na TV nos anos 1950 e fez muita coisa legal. A Praça da Alegria, A Praça é Nossa, Chico Anísio Show, muita coisa que muita gente lembra até hoje e dá vontade de rir. Dino, da Família Dinossauros, foi talvez sua maior dublagem. Está com 94 anos e diz que a qualquer momento, se chamarem, ele está de volta. Fernanda Montenegro também é uma daquelas que dispensa apresentação. A Dama do Teatro, indicada ao Oscar por Central do Brasil, ao alto da Compadecida, foram tantas as histórias no teatro, no cinema e na TV. Até hoje ela está atuando no teatro. A Ceremonia do Adeus, em 2023, mas não descarta que possa voltar a qualquer momento para a TV, numa série ou quem sabe no filme. Natália Timber também é assim. Muita gente lembra dela em Pantanal, Desejo, Dono do Mundo, Vale Tudo, era a Celina, a irmã da Odete Rodman, participou de JK, Páginas da Vida e por aí vai. Foram tantas as histórias que eu acho que a gente lembra dela em todas. É como se fosse alguém de casa. Seu último trabalho é o quê? É um atual. Lulita Rodrigues, bom, muita gente lembra dela e faz referência logo a Nair Belo e a Hebe Camargo. Ela foi uma das primeiras apresentadoras da TV brasileira e cantou o hino da TV na inauguração da TV aqui no país. Muita gente lembra dela em novelas como Sassaricando, A Viagem, Do Fundo do Coração, Terra Nostra e muita coisa legal. Seus últimos trabalhos foram Zorra Total, Pena Jaque e Viver a Vida. Tem também Joyce de Oliveira, que como Lolita estreou na TV nos anos 50. Fez novelas como Dona Xepa, A Escrava Isaura, Bravo, João da Silva, Corpo a Corpo, Um Sonho a Mais. Seus últimos trabalhos na TV brasileira foram Anos Rebeldes, Mulheres Apaixonadas de 2003 e A Diariça. Seu último trabalho em 2004. Joyce tem 94 anos e por enquanto não sonha em voltar à TV. Dorinha Duval já tinha seu nome consolidado na TV brasileira quando participou da novela O Bem Amado em 1973, dando vida a Dulcinea Cajazeira, uma das irmãs Cajazeiras em Um Bem Amado. Também participou de Selva de Pedra, Irmãos Coragem. Seu último trabalho na TV foi em 2006, na novela Belíssima, quando deu vida a ela mesma. Ela é mãe da atriz Carla Daniel e foi casada com o diretor Daniel Filho. Nessa história também tem o ator e humorista Pedro Farah, ele que está com 94 anos de idade. Também estreou na TV nos anos 1950, participou do Moacir Franco Show, Zorra Total, Os Trapalhões, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez a novela Cambalacho e A Diariça. Seus últimos trabalhos para a TV foram Choque de Cultura Show e A Dona do Pedaço, novela de 2019. E aí, quem será que está quase com 100 anos? De onde você fala? Deixa seu recado. A gente chega a ninguém menos que Clementino Keller. Muita gente lembra dele por ser o Sr. Chica Xavier, a esposa dele que com certeza foi um dos maiores nomes da história da TV brasileira. Ele também tem uma carreira longa, fez Irmãos Coragem, Gabriela, Dona Xepa, Maria Maria. Olha quantos sucessos, como Água Viva, Coração Alado, Corpo a Corpo. Clementino Keller está com 95 anos de idade e só curtindo a vida. Cid Moreira também é um daqueles que tem carreira longa na TV. Estreou em 1970 em Bom Dia, Bom de Bola. Fez o Fantástico desde 1973, participou do Jornal Nacional nos seus maiores anos e fez muita coisa na TV Globo. Como esqueceram em sua voz, como Mr. M, também a voz da Bíblia. Recentemente, participou do Fantástico aos 95 anos de idade. Eliane Laje era inglesa e chegou ao Brasil super jovem. Fez apenas 5 filmes, porém, muito premiados, inclusive em Cannes. Ela estrelou o filme Caissara em 1950 pela companhia Vera Cruz. Também participou de Ângela, Terra é Sempre Terra, Ravina e Sim a Moça. Ela parou por aí, mas até hoje é lembrada como uma grande musa e grande atriz do cinema brasileiro aos 95 anos. Laura Cardoso tem uma história muito querida com o público. Também estreou na década de 1950 e fez várias novelas como Mulheres de Areia, Chocolate com Pimenta, Felicidade, Brilhante, Pompom, Beijo, Beijo. Seus últimos trabalhos na TV foi O Outro Lado do Paraíso em 2017 e A Dona do Pedaço. Dizem que ela vai voltar em Terra e Paixão. Hoje está com 95 anos de idade de muitas aventuras. Berta Louran foi atriz, comediante, vetete, cantora. Fez de tudo pouco desde os anos 1950. Participou de novelas como Guerra dos Sexos, Amor e Amor Se Paga, Caso Verdade, Cambalacho. Escolinha do Professor Raimundo, está lembrado? Talvez um de seus maiores papéis. Seus últimos trabalhos na TV foi A Dona do Pedaço em 2019 e aos 97 anos ela ainda quer trabalhar. Fada Santoro foi uma atriz brasileira que fez muito sucesso nos primeiros anos do cinema nacional. Estreou em 1937 fazendo o Samba da Vida. Fez ainda os filmes Tocaia, Dúvida, África Rei e seu último trabalho foi O Capanga, 1957. Depois disso a atriz resolveu abandonar sua carreira e hoje deve estar com 99 anos e pouco se sabe sobre ela. Carlos Gonzaga gravou o sucesso Diana, uma música super conhecida no mundo inteiro lá nos anos 1950 e não parou mais. Muita gente lembra que era um cantor romântico que fazia muito sucesso desde a época da Bossa Nova, passando pela Jovem Guarda, cantando música romântica e até hoje super conhecida. Fez shows até os anos 2000, hoje está com 99 anos de idade e é a celebridade mais velha viva do país. E aí, faltou alguém nessa lista? Quem marcou sua história? De onde você fala? Bloco social. Tchau, tchau.